Boa tarde, gente. Acabei de acordar e estou passando por aqui para desejar para todo mundo uma ótima Páscoa, que essa Páscoa, que está sendo bem diferente, não seja só de comer chocolates, seja de reflexão. Converse com Deus, ore bastante e peça para Deus mandarem os anjos dele acamparem na casa de vocês e protegendo a sua família e protegendo você de todo mal, tá bom? Feliz Páscoa. Como a minha franja está grande, e aí eu estou em uma dúvida tão grande, eu corto ela, olha só como ela está grande, olha só como ela está grande. Eu corto, ontem eu fui dormir muito tarde assistindo, eu estou assistindo uma série muito boa, que é uma série de Freud, depois eu vou colocar aqui para vocês. Muito, muito, muito boa, gente, muito. E aí eu tive que dormir tarde, porque eu sou assim, vou 8,80, né? Quando eu posto, eu fico ali, mas aí eu não vi a série toda, não. Comecei a ver e vi bastante. Gente, olha, ou eu deixo crescer. O que é que eu faço? Gente, eu fiz esse sorteio que está na página, especialmente para vocês, de tanto vocês me pedirem. Então, corre lá, participa, porque quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. E outra, a gente bombando nesse sorteio, eu vou ter outros sorteios aqui para fazer para vocês, que vocês amam, tá bom? Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas... O qual é o segredinho? E ele está ajudando muito no crescimento do meu cabelo, dar brilho, tudo, 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 tudo. Ele é maravilhoso e o melhor, né? É bem saboroso, então vocês vão gostar muito. O segredinho que eu vou contar para vocês, que eu estou usando, eu usei primeiro, para poder ver se realmente fazia efeito, tudo mais. E eu vi que fez um efeito absoluto, maravilhoso. E eu vou... mais tarde eu vou mostrar para vocês. Estou aqui na área de serviço, vim falar com vocês aqui. Gente, tem muita gente perguntando sobre o meu cabelo. Ah, Nadine, o seu cabelo... Eu faço muitos tratamentos em casa, sim, com os médicos, mas eu estou tomando... Estou... Em vez de vocês me darem ovo de páscoa, chocolate, com bababá, que engorda, que gruda nas paredes do intestino e causa câncer e bababá... Me dá kaki. Eu amo kaki. Não consigo os teus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio... EuDetesterым é necessário... Tiago, eu gobierno, eu objectives. Come earning um bow para o bruno que eu não quero fazer. E aí, eu vou... mais vite sugerir... Luz do intestino e glúte das Hampshire dele, é um medo, mas apenas antes... Estou eliminando então... Euologists não pelar. Eu vou perceber... E aí, eu sou oekkür. Eu gosto dele... Eu te vejo elas o ради.